A GERRA CONTRA UM DEUS Você escolheu a guerra contra um deus. Olha só quem fala. A GERRA CONTRA O público vai adorar. Você é tão inseguro, tão egoísta. Palavras não me ferem, Kitana. Todos têm um ponto de congelamento. Dá o seu melhor, geladinho. A GERRA CONTRA 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 A GERRA CONTRA